Cuba, Bolívia, Venezuela, Brasil. O mundo assiste inerte aos horrores do comunismo na América Latina. Bolívia, o ditador Evo Morales, também amigo de Lula, tenta implantar um novo código penal em forma de ditadura. Quando a nova legislação vigorar, ela representará o fim de vários direitos da população civil. Ficará proibida, por exemplo, qualquer manifestação que não seja a favor do governo. Será o fim da liberdade religiosa, abrindo uma perseguição sem precedentes a evangélicos e católicos. Haverá também proibição da livre circulação de cidadãos pelo país, reduzirá o direito à propriedade privada. A Bolívia se transformará em uma nova Cuba ou uma nova Venezuela. A Bolívia se transformará em uma nova guerra. Tchau. 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 Ovo podre Morales, atingido no fígado, cai o corpo, estendido. I'll be back.